Pessoal, eu vou mostrar uma novidade pra vocês, tá? É um equipamento de trabalho que é uma calça. Mas assim, ó, é um equipamento de trabalho, pessoal, porque é uma calça dos ninjas, tá? Essa calça é da marca U-Power. Essa marca aqui, ó, já vão se familiarizando, gente. Porque em matéria de calça de trabalho, eu já fiz vídeo sobre a Invictus, já mostrei que é a calça minha predileta, é o que eu tô usando, é uma calça sensacional, tá, pessoal? Uso todo santo dia, se for necessário, eu boto lá no Instagram as fotos pra vocês verem. Eu comprei uma coleção, eu acho que eu tenho mais de 15 calças da Invictus, eu comprei de todas as cores que tem, eu comprei duas. Então, e tô usando diariamente, ó. Inclusive, vou até mostrar pra vocês, tô com uma aqui, ó. Ó, tô utilizando uma, tá? E se for necessário, mostro as outras pra vocês. Tenho de outras marcas também. Classifiquei a Invictus como a melhor das que a gente tem disponível no Brasil. Até hoje. Só que a partir de hoje, tem essa marca chegando aqui, ó. É uma marca italiana, tá, pessoal? De equipamentos de EPI. Mas é sensacional isso aqui. Pessoal, primeiro lugar. Vou mostrar ela pra vocês, tá? Isso, agora eu entendi o que é uma calça realmente de trabalho, tá, pessoal? Primeiro, zíper. Da melhor marca de zíper que existe, tá, pessoal? YKK. Zíper é japonês. A quantidade de costuras que essa calça tem nesse material aqui, que é o Cordura, que se fala, é incrível, tá, pessoal? Ela tem lugares com até seis pontos de costura. Agora, olha só, uma calça dessa daqui, quero mostrar um outro detalhe aqui dentro pra vocês. Olha aqui. Ela vem até com local pra você botar o nome e a empresa aqui dentro, pra você escrever com o marcador permanente dentro dela, tá? Agora, vamos ver os detalhes dela aqui, pessoal. Olha só. Quando você não estiver trabalhando, as costuras são altamente reforçadas. Aqui, tem aquele mesmo sistema que a Invictus tem de regulagem, de ajuste, né? Aqui, pessoal, ó. Tem o velcro aqui. Você faz o ajuste aqui dela e ela tem tipo um elástico aqui dentro, ó. E daí você consegue ter um ajuste melhor ainda na modelagem do corpo. Daí, olha aqui. Um simples bolso duplo, né? Um bolso aqui e um bolso aqui. Só que quando você vai trabalhar, pessoal, o que você faz? Olha aqui, ó. Esse bolso já é um cinto de utilidades, ó. Olha aqui. Pra você colocar as ferramentas. Olha aqui, pessoal. Que bacana. Vou pegar uma ferramenta. Vamos botar uma ferramenta aqui, ó. Olha aí. Ela já vem como se fosse com cinturão de ferramentas, tá? Aqui, pessoal. Olha a quantidade de bolsos que isso aqui tem, tá? Eu não consegui contar de tanto bolso que tem. Bolso aqui. Bolso aqui. Bolso grande aqui. Outro bolso aqui, ó. Outro bolso aqui. Então tem bolso pra tudo que tu imagina. Aqui, pessoal. E ela tem aquele sistema de tecido que estica. Não sei se é elastano, estresse, que se fala, né? Mas eu não sou muito bem a par disso. E aqui, ó. O que ela tem no joelho? Vamos lá, pessoal. Mais um bolso aqui, ó. No joelho. Mas não é um bolso. Ela acompanha, aqui, ó. Joelheiras, pessoal, ó. Joelheiras. Cara, isso aqui é uma calça tão sensacional que ela vem com manual de instruções pra tu poder utilizar, tá? Eu nunca vi uma calça vir com manual de instruções sobre bolsos, recortes, tamanhos, medidas. Vem com tudo, tá, pessoal? Um produto italiano de altíssima, altíssima qualidade, tá, pessoal? Então, olha aqui. Com joelheira, tá? A joelheira da própria marca, tá? O Power, né? Eu não sei como é que aqui no Brasil vão chamar o nome, né? Mas se vão nacionalizar o nome. Aqui, ó. Marcações reluzentes, né? Pra você ser identificado com reflexo de luz. Elas brilham. Olha aqui, pessoal. O reforço que tem essa calça. Ela vem aqui do lado, ó. Com três costuras, tá, pessoal? Três faixas de costura aqui, ó. Olha aí. Cara, e esse tecido aqui, ele é mais macio, tá? Ele é mais macio do que o da Invictus. E mais... E mais pesado. É interessante isso. Ele tem, assim, um tipo de resistência, tá? Pessoal, eu não sei dizer pra vocês se isso aqui é impermeável ou não. Mas eu fiz um teste com água e a água não penetra nessa calça, tá? Ela não penetra, mas eu não sei se isso é... É agora, se depois vai penetrar. Mas o teste que eu fiz, a água fica aqui em cima e não penetra. Tu pega, tu passa o pano e a calça tá seca depois. Vou fazer um teste pra vocês. Vou pegar uma água e vou mostrar. Aqui, ó. Vou derramar um pouco d'água aqui, ó. Olha aí. Olha ali, pessoal. A água. Olha aqui. E daí tu pega, passa um pano aqui, ó. Tu enxuga. Aqui. E o tecido não fica úmido, ó. Não fica úmido. Então, é um tipo de um tratamento. Eu acho que eles chamam isso aqui de teflon. Eu não sei dizer pra vocês ao certo. Mas ela, tipo, molha por fora ali. Mas não passa pro lado de dentro. Eu acho que é um tipo de teflon, um sistema assim. Eu não tô dando as informações com tanta precisão pra vocês. Porque eu ainda sou novo nessa área aqui de calças, né? Então, eu tô mais é mostrando pra vocês aí a qualidade do produto, né? Como esse produto aqui é. Aqui, ó. Os passadores de cinta também com uma parte reluzente. Tá? A parte que eu mostrei pra vocês ali do elástico. Caso você use ela sem cinta, ó. Ela tem essa flexibilidade aqui, ó. O bolso traseiro é com velcro. Tá, pessoal? O bolso é bem largo. Bem largo. Então, a carteira, ela não cabe só na vertical como na horizontal. Pra alguns casos é melhor assim. Aqui, ao lado do bolso, tem mais um segundo bolso aqui. E mais um outro bolso aqui, ó. Nas pernas também, aqui, ó. Na parte de trás da perna. Tipo, botar um, sei lá, um canivete. Alguma outra coisa que for preciso. Então, pessoal. A quantidade de bolsos que isso aqui tem é extraordinário, tá? Olha aí, pessoal. O acabamento, o reforço na costura dessa calça aqui. O botão é personalizado com o símbolo da marca também. E, pessoal. Já tô usando ela agora. Já tô usando no trabalho. Felizmente, não posso fazer um panorama dela. Porque não cabe ela inteira na filmagem, né? Mas olha aqui, ó. Reforço e o stress. Olha o quanto ela... O stress. Stress, eu acho que é o nome, né? Olha o quanto ela estica aqui, ó. Pessoal, mais um produto aí pra vocês. Que eu chamo de equipamento de trabalho. Divido as funções que isso aqui tem, né? Pessoal, aqui, ó. Tem mais um outro ajuste aqui dela. Aqui, tá? Que você pode usar pra prender alguma coisa. Pessoal, é a verdadeira calça de trabalho, tá, pessoal? É realmente a calça de trabalho. Olha aqui, pessoal. E vista por dentro. Tá? Aqui, ó. Onde eu molhei. Ela não passa... Tem tipo um teflon aqui. Eu não sei identificar direito pra vocês. Mas a água não passa. Ela não fala nada de ser impermeável ou não. Mas é um produto interessante. Agora, vamos falar. Quem é que tá trazendo isso aí pro Brasil? É a loja TI Brasil, tá, pessoal? Então, ainda não tem ela disponível. Não dá pra vocês começarem a comprar já. Mas a partir de janeiro, se eu não me engano. O final do ano agora. Essa calça já vai tá aí disponível pra galera poder comprar. É tipo assim, ó. É tipo aquela calça que você vai comprar. E vai usar, no mínimo, por cinco anos ela. E vai ser um dinheiro bem aplicado, bem investido. Pela qualidade que tem esse produto. Pela qualidade do tecido, né? Pela marca aí. Pelo equipamento aí que você tá investindo. Então, pessoal, olha aqui, ó. Toda a costura dela é reforçada, né? Com três linhas, três linhas. É reforço em cima de reforço. Costura em cima de costura. Então, é um equipamento italiano, né? Importado pela TI Brasil. De altíssima qualidade, tá, pessoal? É realmente agora a que eu tô usando com maior qualidade até agora. Essa aqui. Valeu, pessoal. Então, mais um vídeo pra mostrar esse equipamento fantástico aí pra vocês. Tá? Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.